Rogério Senna já é passado e Renato Gaúcho acaba de assumir o São Paulo como o novo treinador. O tricolor paulista que vive anos difíceis, quer buscar, quer voltar de qualquer maneira aqueles tempos de glória, com libertadores e quem sabe mundial de clubes. O nosso objetivo começa agora, vamos sim em busca dessas conquistas e para quem não está ligado na nossa última vez que assumimos o São Paulo, ficamos longe, bem longe desses objetivos e acabamos sendo demitidos. Só que hoje não tem dessa e a gente vai dar a volta por cima agora com Renato Gaúcho comandando. Tá comigo ou não tá? Detona no like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, me siga lá no Instagram e seja membro do canal e entre para o grupo secreto no WhatsApp. E é isso, manos. Já vamos falar logo de cara. Deveríamos focar em conseguir uma vaga para Libertadores do ano que vem. Uma série de Master League novinha em folha pra vocês. Vamos do início ao fim, cara. Infelizmente a Master League treinador e jogador não deu muito certo, mas agora vamos voltar àquelas origens do canal, onde fizemos séries épicas com mais de 100 episódios, como foi a da Chapecoense. Qual estilo de futebol? Foi a pergunta pro Renato. E a gente vai jogar, mano, com muita raça. Coisa que falta aí nos últimos anos pro São Paulo. Dando uma conferida aí no nosso time, a gente vai ter que buscar muitas coisas no mercado. O elenco em questão de overall não é muito bom, mas a gente vai tentar ajustar aqui no nosso estilo de jogo. Já mudei a formação aqui do Tricolor e vocês estão vendo que o Luciano é centroavante, mas a gente tá deslocando ele pra ponta esquerda improvisado, já que o nosso reserva é o Marquinhos com apenas 69 de over. O Caleri segue centroavante, Rigoni na direita, Nicão improvisado como meia atacante. Aqui ele é ponta direita no jogo. Nosso orçamento temos apenas 37 milhões com 5 milhões de orçamento de salário, mas dá sim pra buscar um ponta direita, um ponta esquerda, aliás. Já vou escolher aqui o Caleri como o nosso xodózinho do time, cara, e também o Rigoni. Os dois aí que, ao meu modo de ver, são os melhores. O caminho talvez mais fácil ou nem tão fácil, mas porém mais curto é a Copa do Brasil pra gente chegar aí na Libertadores. Acho que vai ser difícil com esse elenco de início, mas vamos tentar. Encontrei uma boa opção aí no mercado pra ponta esquerda, onde a gente tá mais frágil. O PP com 22 anos de idade, tem 79 de over, tá num valor muito baixo e ele quer jogar no nosso time. Porém, a gente não tem os 7 milhões que ele tá pedindo. Vamos tentar negociar e, de repente, abaixar pro máximo que podemos, que é 5 e 100. Damos um pouco de bônus de vitória, de gol e de atuação. Bora ver se vai dar bom. Já tem aqui, mano, uma certa coerência. A galera pedindo pra expulsar o Thiago Volpi e já pode até pintar uma oferta por ele. E, cara, olha só. O PP pediu um pouquinho mais de grana, não. Ele aceitou. 5 milhões e 100. Ele é o novo ponta esquerda do São Paulo. Saiu pouco tempo aí do Grêmio, mas tá voltando pro futebol brasileiro. Tá aí, ó. Muricy Ramalho apresentando o PP. A gente agora não tem mais um centavo com orçamento de salário. Vamos usar aí agora essa sequência de jogos pra juntar uma grana. Mas comente aí embaixo sugestões de reforços, porque a gente vai colocar alguns jogadores à venda. E o primeiro deles vai ser o Éder. A gente já tem o Luciano aí pro banco pra brigar até como titular com o Caleri. Os três centro-avantes têm 77 de over. E o PP lá na ponta direita rende 79. Vamos vender muitos jogadores aqui, ó. Abaixo temos um outro goleiro. A gente deixa o Jandrei, mas podemos vender o Wallace, o Tales, o Juan Santos, o Jonas Toró e até mesmo o Luan e o Tales Costa. Vou deixar o PP com a número 20, cara. Mas comente aí outra numeração caso vocês queiram. Já pintou uma excelente oferta pelo Thiago Volpi, cara. Mas eu vou deixar vocês pistolas aí no comentário. Ah não, vou deixar nada. Tá doido, véi. 17 milhões, Thiago Volpi. Vai embora. Vaza daí. 50 milhões a gente tem com 8 milhões de salário. Ainda pra buscar novos reforços. O Jandrei é o novo titular. O Jean vai ser banco. Aliás, o Jean tá emprestado, né, cara? A gente vai ter o Thiago Couto aí no banco. 70 de espírito de equipe. Esse é o elenco que a gente formou. Temos um bom banco. Já coloquei os outros caras na lista de transferências. E bora começar a Copa do Brasil contra o Sport. Estádio do Morumbi também idêntico, cara. Até com o túnel de acesso os caras capricharam e muito. Agora a gente tem que jogar. É a nossa segunda vez na história comandando o time do São Paulo. E a responsabilidade só aumenta depois que na última a gente foi simplesmente demitido. E não conseguimos levar o time na Libertadores. Pra quem é novo, aqui não tem reset. A gente vai do fracasso ao sucesso. Não voltamos o save. Vai lá, moleque. Mais uma série. Mais uma Master League. Vocês pediram. Ela tá de volta. A bola rolando. Comandando o tricolor. Aí o Nicão. Cara, vamos fazer alguns sistemas. A gente não vai jogar só com 3 atacantes. Vamos fazer muito diferente. Times jogando de uma forma e de outra em vários jogos. Aí tem tabela do Rafinha com o Rigoni. A bola é top. Levantou. Caleri. Gol do São Paulo. O tricolor começa com o pé direito. O Tayo Menato Gaúcho. O banco de reserva se levanta. O Alisson comemora também. Boa jogada, tabelinha do estilo que a gente vai tentar implementar aqui no São Paulo. É toque rápido. Nada de fazer jogada que atrasa. E cara, como eu disse. Dependendo do jogo. A gente pode jogar com dois ou até com um atacante. Mudar o sistema tático completo. De primeira bola com o Nicão. Dá pra arriscar de longe. Soltou a bomba na gaveta. Gol do São Paulo. Nicão. Um canudaço de fora da área. O time começa bem, cara. Olha essa bola onde foi na gaveta. É verdade que o esporte não vive um bom momento. Mas a gente tem que mostrar logo de cara o entrosamento. Pra evoluir os caras. Que sapatada de canhota. Já mete o tapa. Vai correndo na velocidade pela direita. Vamos lá, Rigoni. Limpou pra dentro. Olhou, mandou. A arboleda não era o Nicão. Chegando nessa cabeçada. Quatro finalizações. Dois gols. O time tá jogando muito bem nessa estreia. Mas vamos fazer o seguinte. O Nicão tá cansado. A gente vai meter o Igor Gomes. E lá na lateral esquerda, seta pra baixo o Reinaldo. Vamos com o Wellington. Lucas Hernandes chegando pra cruzar. Ele não cruza. Traz ela ainda na boa. E ele vai dar pênalti. O capitão aí do time rubro-negro. Ah, véi. Será que foi realmente? O cara deixou o pé. O Colorado chegou. Juizão marcou. Tiago Volpi na sua última partida. Já foi vendido. Everton Felipe. Vamos lá. Tiago Volpi. Defendeu. Será que valeu a pena vender o cara? Tentou no alto. Não ganha. Bola no Everton Felipe. Igor Gomes quase desarma. Lucas Hernandes. O Everton de novo. Bola pro Rodrigo. Ah, outro pênalti, mano. Everton Felipe domina. Ah, e foi, hein? E foi, cara. Um pênalti infantil do Rafinha. Bora lá, Everton Felipe. Tiago Volpi de novo. Vai que é tua, Volpi. Vai que é tua, Volpi. Bola no meio. Gol do esporte. Os caras diminuem e vai fazendo uma coisa muito boa pra eles, que é o critério de gols marcados fora de casa. Vai acabar a partida, molecada. 2x1. O primeiro tempo foi espetacular. No segundo, time quebrado. Jogamos bem aí só a primeira etapa realmente, cara. Tem um jogo da volta agora lá na Ilha do Retiro. E vamos ver se de repente a gente acha um outro goleiro. Ou se o Jandrei vai valer a pena aí no comando do nosso gol. Temos oferta também pelo Rafinha, cara. Mas não temos outro lateral direito bom ali. Vamos manter o cara. Estamos aí no último dia da janela de transferências. Mas eu acho que eu não vou contratar ninguém, cara. Vou deixar pra vocês comentarem. E a gente contrata aí com a janela fechada mesmo pro meio da temporada. O negócio agora é entrosar esse time e vender algumas peças pra gente ter um bom dinheiro pra buscar um grande reforço. Não adianta trazer um cara ruim. Conseguimos a oferta aí pelo Eder. O nosso centroavante reserva. O Bahia oferece quase 5. Ele vale 6,800. Ele ainda tem um bom contrato. Vamos tentar renegociar esse valor. E pedir aí ao menos, cara. 5,900. Moriçoca só pensando aí no esquema, cara. Falando pro Renato. Ele tá como o nosso auxiliar técnico. A parada aí do Eder fluiu, cara. Quase 6 milhões. Bora fechar esse negócio. Agora a gente só tem o Luciano de centroavante reserva. Janela fechada, mas como eu disse, vamos buscar reforços aí com ela fechada pro meio da temporada. Então comente muito aí que a gente vai pro jogo da volta já contra o Sport. Na Arena Pernambuco vai ser o palco desse jogo. O Sport joga por 1x0 simples, cara. Já que eles fizeram um gol fora de casa. A gente mantém o mesmo time. De olho no lance, a batida de longe. Vai que atua de Andrei. É o nosso novo goleiro. Cáceres, batida de longe de Andrei. Espalma pro meio, cara. Bola no Reinaldo. Vamos lá. Posição legal. Posição do Pepe. Tá na moral. Levantou. Vai, Nicão. Volta, Pepe. Mandou mais uma. Escanteio, São Paulo. Protegeu. Tem pedindo o Patrick. A bola é no Reinaldo. Vai pra bater. Preferiu no Nicão. Ah, parou. Ela soltou a bomba. Tá dentro. Gol do São Paulo. Nicão. Ele é monstro nesse chute de longe. Já fez um gol no primeiro jogo. Agora repete no segundo. A batida perfeita de fora da área. É com ele mesmo. Tabelinha de graça, hein. Patrick toca. Aí o Colorado dá velocidade pro tricolor. Vamos lá. Limpa. Bota na frente. É pro Caleri. Goleirão vem saindo. Vai na bola. Vanegas. Batida de longe. Jandrei encaixa. Vanegas recupera de novo. Vem chegando. Bateu. Cruzado. Bola pra fora. 70 minutos aí. A bola no Lucas Hernandes. Tenta uma. Tenta duas. Arboleda faz o corte. Outra batida. Mais uma. Que sobra. Isola, mano. Bate essa bola pra frente. Não dá pra tirar dali. A pressão é absurda. E o Camisa 10 perde. E o gol com o gol aberto. O Jandrei já tinha caído no primeiro lance. Olha só. Nessa batida aí, ó. Jandrei cai, mano. E o gol fica aberto. O cara consegue perder. Toca atrás pro Rafinha pra matar o jogo. Tem jogador passando. Todo mundo marcado. Aí o Rigoni. Solta ela no meio. Vem devolução. Rafinha protege. Rigoni novamente. São Paulo segurando no ataque. Bola cruzada. Olha o voleio. Caleri. Quase, quase. Vamos tirar o Caleri aí também, mano. Dar um descanso pra ele. E, é claro, apostar no Luciano também. Nicão vai pro banco. Igor Gomes também entrando. Reta final da partida. A gente gastando tempo. São Paulo pega. Luciano se levanta. A bola é pro Rafinha. Não deixa ela sair. Chegou na boa. Tá pedindo o Rigoni. Vamos encarar o Rigoni. Vai, vai, vai. Ganha, ganha. Valeu. Arrasa a bola no Igor Gomes. Aparou pro Patrick e bateu no meio. Maílson fica com ela. Mas pode acabar, mano. Duas vitórias na sequência. Estamos na próxima fase. E se liga, vamos encarar agora o Red Bull Bragantino nessa fase de oitavas de final. Caleri tá jogando bem, cara. Mas também o Luciano pede vaga, né. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Luciano pra começar essa partida. Caleri fica lá no banco. Com o hino do São Paulo tocando ao fundo, os jogadores sobem aí do túnel de acesso e o programado. A gente mantendo o esquema só agora com o Luciano iniciando a partida. Olha como a torcida já tá motivada com esse início de temporada. Ganhando as duas partidas aí contra o Sport. Red Bull marca muito. Inversão agora na direita. Rigoni de boaça mandou. Oh, Patrick! Na trave esse voleio espetacular, bebê. Saca só na bola, cara. Ficou sozinho. Marcação não veio e o goleiro não saiu antes. Aderlan puxa o cruzamento. Bola passa do Gabriel. Vai morrer em lateral. Tabela com o Nicão. Pediu a frente. Ficou marcado. Bola do Rafinha pro Rigoni. Vem São Paulo na direita. Sempre na direita. Rafinha de novo. Rolou pro Patrick de primeira. Espalma o Cleiton. Mais uma do Pitbull. Latera batida. Vamos lá, Nicão. Protege e rola. Aí o Reinaldo. No meio o Patrick de novo. Sempre livre pra bater pro gol. Uma hora ela entra. Gol! Dois São Paulo. Patrick tentou uma, tentou duas. Não desistiu. Na terceira. Toma que é de graça. Mais um gol de fora da área. E o Patrick puxa o contra-ataque pro São Paulo. É bola que vem chegando no Jonas Toró. O nosso querido Pepe tá lesionado. Toró tá jogando. Bola pro Nicão. Preparou. Bateu em cima. Aí o Patrick domina. Vê Reinaldo pra encarar. Deu uma puxada, uma limpada, uma olhada pro meio. É o Nicão que vem. Limpou. Ainda de novo. Caprichar. Dentro! Gol! Do São Paulo! Nicão, Nicão. Dois a zero. Ninguém para o Tricolor. Olha a jogada do Reinaldo. Limpou, mandou na boa pro Nicão. Aí o corte seco pra limpar também. Pra ponta direita. Tá direitinha, pega forte também. E o Randon dominando. Vai! Arboleda! Corte providencial. Nada de pênalti. O time já sai jogando ali na direita. E é bola pro Nicão. Puxa ela. Traz. Apareceu o Toró. Jonas Toró aí. O tapa com o Luciano. Desenhou a jogada. Rafinha. De primeira, Rigoni. Aí com o Nicão. Tá passando o Luciano. Ele manda do Patrick. Agora sim pro centroavante. Tem tabela, então dispara. O Toró bota ele na boa. Vai Luciano. Rolou pro meio. Faz e me abraça. Gol! Doi São Paulo! Nicão de novo! Jogada. Sai de puxada. Foi top. O Toró lançando. O Luciano disparando. Eita! Esse ataque tá fluindo. Sem o PP ainda que tá lesionado. Fim de papo, molequeada. Excelente vitória. Vamos seguindo. Agora a gente pode perder até por 3x0. E com essa vitória a gente desbloqueia o nível lenda. Eu tava jogando no estrela. No estrela. Já que infelizmente eu tive que atualizar o patch. E acabamos perdendo. Mas agora vamos lá então. Nível lenda. O bicho vai pegar contra o Red Bull. Se liga que o PP voltou de lesão. E o Caleri volta a ser titular aí do time. O Rigoni tá seta extremamente pra baixo. E eu vou começar com o Alisson. Só vai então, moleque. Jogando no estádio Nabi. A Bichedi. Mando de campo. Muita serração nesse jogo, cara. Uma neblina pegando forte. Mas a gente tem uma excelente vantagem. Enfiada de bola pro Arthur. Vai no mana, mano. Colocando com o Miranda. Caio reclamou de pênalti. Segue o jogo. Leandrinho. Vai fazendo o giro. Botou o Ítalo na frente. Posição legal. Ele tava impedido, cara. Ele tava impedido ou não. Olha só. Preparou. Tocou. Caraca, moleque. Sei não, hein, mano. Não dá pra ver a câmera ali. O Reinaldo tá ali atrás. Mas, ó. Parece que tava impedido. Se liga no Arthur. Puxando contra-ataque pro Red Bull. Bola levantada. Jandrei. Estranho demais. Mas faz a defesa. Mais um ataque pro Red Bull. Vamos. Defesa. Reinaldo. Saiu catando o Cavaco. Vai tentando. O Red Bull. Afasta ali, Rafinha. Não dá na segunda também. Vai tentando na terceira. Agora sim. Juizão quer. Jogo. Já deu quatro de acréscimo. O Red Bull pressiona. Bola ali no toque pro Arthur. Vai bater. Patrick chega. Rasga. Não pega. Impressionante como o nível lenda é apelão. Bola não vai acabar. Não vai acabar. Sete minutos de acréscimo. O Ítalo vem de novo. Já temos oito. Olha o Leandrinho. Jandrei. Faz a defesa. E a gente rola ela pro mato. Bota no chão, Alisson. Bota no chão. Isso. Conicão. Aparece o Caleri. Um, dois. Devolveu. Bola pediu a frente. Vai no Calerão. Da massa. Forçou o passe o Alisson. Arthur. Bota a bola na área pra Chedes. Nas mãos do Jandrei. E o Rafinha puxa o time pro ataque. Já tem o Nicão aparecendo. Caleri. Do outro lado o Alisson. E também o Pepe na esquerda. Vem o São Paulo. Olha o Rafinha. Achou espaço. Caleri. Bateu pro gol. Foi travado. A bola saiu mascada. Arthur. Cruzamento no Ítalo. Defesa. Tira Leandrinho na sobra. Olha o Red Bull Bragantino fazendo 2x0. Nível lenda é apelão, cara. E a gente não tá com o time entrosado ainda. Mas essa série vai ser assim. Hardcore até o fim, moleque. Um gol agora leva a partida pros pênaltis. Já devolveu ela pro Rafinha. Vamos, Alisson. Recebeu de novo. Olhou na área. Cruzamento é tua. Rigoni. Rigoni. Bate pra fora. A parada é que o Nicão tá muito cansado, cara. Ele não tá aguentando jogar ali no meio. Vai o Igor Gomes. Eu vou meter o Luciano no lugar do Alisson. E colocar o Caleri, cara. Pra jogar ali como segundo atacante. A gente vai fazer um esquema mais por cansaço mesmo. E de média de ligação vamos meter ali o Gabriel Neves. No lugar do Patrick. Ele joga como volante pra render 75. Várias alterações aí no nosso time pra segurar o Red Bull Bragantino. Ó, o Colorado ganhou essa, hein. Botou na frente. O São Paulo desce. O Red Bull dá espaço. Estão todos no ataque. Metida de bola. Não chegou. Agora chegou. De biquinho. Eita. Não vai pro gol. Por quê, mano? Me explica. Esse nível lenda rouba até o nosso tipo de chute. Ó, bola é de biquinho, mano. Bola lançada lá pra frente até o Leo Ortista no ataque. E vai nos dar muito espaço. Olha o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando. Metida de bolaça pro Pepe. Dominou. Vai fazer. Meteu o calcanhar pro Luciano. Ele não tava na boa pra chutar. E o contra-ataque agora é do Red Bull. 4 contra 1. Impressionante. Olha o Arthur. Chegou. Bateu. Pra fora. Ele perdeu o gol. Que jogão de bola é esse? Mas tá cansado o Pepe. Vai se carregando em campo. Meteu bola no Luciano. Travado. Voltou de novo. O Cleiton fica. Adiantou. Olha o passe errado. Equivocado demais aí do Red Bull. Gabriel Sara. Meteu bola no Luciano. Calcanhar pro Igor Gomes. Vai pintar. Defendeu o Cleiton. Essa bola do São Paulo não entra. E o cara ficou pressionado. Cedeu o escanteio. Dominando. Vai de boa. O Reinaldo traz na meiuca. Tocou. Ficou na falta. Vamos de vantagem. Não faz um gol, Luciano. Cara, mano. Impressionante como essa bola não vai no gol. Momentos finais. O Red Bull tudo ou nada no ataque. O São Paulo pega essa. Vai acabar o jogo. Juizão quer emoção. Vai deixar mais um ataque pra gente. Vamos lá. Passa, irmão. Passa, irmão. Que bola pro Luciano de biquinho. O goleiro é ninja no nível lenda. Ele pega. Inacreditável. Vamos meter essa na área. Aí preparou. Levantou o Igor Gomes. Subiu de cabeça. Sobre a tua. Gomes. Na defesa, mano. Como o nosso gol não sai. Mas o time tá nas quartas de final. Agora é nível lenda. O próximo jogo vai ser ainda mais difícil. É isso aí, né, molecada. Remoção a flor da pele. A gente tem de sobra aqui no canal. E mais um vídeo que vai iniciando mais uma série. E vamos pegar o São Paulo Palmeiras. Nas semifinais. Ai, ai, ai. Artilharia aí, ó. Tá com o Nicão em segundo lugar. Quatro gols. Mas o Ricardo Goulart do Peixe meteu cinco até o momento.